E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue resolver os problemas do backlight do Realme 3, tá? Bom pessoal, esse aparelho aqui possui backlight, um sistema de iluminação por LCD, uma tela de LCD, um sistema de iluminação por backlight, perdão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é testar a continuidade nas trilhas aqui mostradas, né? Então testa a continuidade entre as trilhas mostradas, dá uma olhada bem nesse resistorzinho aqui, tá? O R7740, esse cara aqui ele tem 0R, ele está aqui só para fazer um jumperzinho mesmo, só para ligar um ponto ao outro. Às vezes se esse cara está fora da placa, não está na posição, pode ser que não funcione de forma adequada. Um outro causador também pode ser esse diodo que está aqui em cima, então fazer a verificação desse diodo na escala também de continuidade é importante. Caso você note que algum dos terminais, alguma das trilhas aqui não estão apresentando continuidade, você pode fazer um jumper utilizando o fiozinho de bobina de alto-falante. Esse fiozinho ele deve ser passado com bastante delicadeza, com bastante cuidado aqui entre os componentes para evitar contato com os demais terminais aqui que estão expostos na placa, tá? Lembrando que a melhor forma de a gente isolar esse cara aí seria usando aí uma base, tá? Aquela base de unha mesmo, esmalte, a gente passa ela por baixo aqui, por o caminho que a gente planeja passar a trilha, e depois a gente acaba passando o fio por cima, com bastante cuidado da mesma forma, e depois a base de novo para manter o fio na posição correta. Mantendo o fio na posição correta, a base depois de seca, esse aparelho continua funcionando da forma normal, né? Volta a funcionar, perdão, da forma normal, e você consegue ver o jumper por onde passa, então numa possível manutenção futura, é possível ver esse cara por onde está passando, tá? Nós não recomendamos o uso de cola UV ou cola B7000 ou algo do tipo, porque por elas serem colas com uma coloração mais forte, às vezes, né, você acaba perdendo aí a localização do fio na posição da placa aqui, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.